Olha só como o Ministério da Justiça é tratado, olha só como o Ministério Público é tratado em um julgamento Olha só como o juiz murchou, isso é o cúmulo, o cúmulo da liberdade e disciplina de um cidadão que crê ter toda a razão Cara, não estou querendo julgar aqui de que o cara não tem razão, o cara é culpado, não é culpado Eu não quero falar nada disso, mas olha a sua humilhação pela qual o Ministério da Justiça está passando Estamos a dizer o máximo, o órgão máximo deste país, o órgão que qualquer cidadão moçambicano teme Porque acredita que de uma ou de outra forma irá preso, acredita que não tem poder sobre aquele ministério Mas um cidadão filho de um ex-presidente é capaz de abalar o Ministério Público É capaz de deixar o juiz murcho, é capaz de fazer a opinião pública mudar sobre o que seria desse julgamento Enquanto no início as pessoas conseguiam ver a bravura do juiz, para mim hoje podemos sentir a murchidão do juiz diante dele E olhem só o que está aparecendo no jornal, até o ex-presidente Armando Emílio Guevosa Ele quer declarar ali, para que ele vai fazer isso? Olha só se o próprio filho tratou o Ministério da Justiça, o órgão máximo deste país, daquela forma Imagina o pai Ou seja, isso é o cúmulo da falta da independência deste ministério Isso é o cúmulo da falta de liberdade que este ministério tem, de autonomia que este ministério tem Porque assim conseguimos provar que este país é de um grupinho de pessoas É uma oligarquia, claramente E pessoas como eu, como você, quando cometerem um crime, não terão a liberdade de fazer o que aquele cara fez Nunca, nunca É isso que acontece quando o poder, os presidentes tem todo o poder, todo, todo o poder E existe uma democracia camuflada Cara, isso é bem arriscado do que estou a falar Mas ok pessoal, é o seguinte É que o impacto destas dívidas foi gigantesco Gigantesco para a economia A dívida externa aumentou brutalmente Tudo subiu nos últimos anos O dólar saiu de 40 para 70 e pouco Até 2016 Agora o dólar não baixou mais Tudo subiu Os produtos de necessidade básica subiram Por causa de que? De uma ganância de indivíduos Você já imaginou comissão de 50 milhões? 100 milhões de comissão? Só para distribuir entre eles 100 milhões de comissão mano Olha só Aqui na justiça Enquanto se busca provar quem são os verdadeiros criminosos disto A população já tem na cabeça quem devia estar preso Quem é que começou com este problema? A população já tem O fato é Enquanto aquele cara permanecer livre Vocês sabem do que eu estou a falar Ainda assim todo mundo vai achar Que a justiça não foi feita E olha só a liberdade do filho do cara Olha só a liberdade do filho Imagina a liberdade do pai Será um leão Consumindo o ministério público Será um leão consumindo o juiz Consumindo todo o cara que está ali Porque não é dinheiro que fala É poder Autonomia Poder e autonomia Dizer cara Eu sou Eu lutei Eu posso Eu tenho Cara Isso assusta qualquer gajo Poder e intimidação Está aí claramente Eu vou dizer uma coisa Que para mim é fato Isso não vai dar em nada Isto não vai dar em nada O maior julgamento da história de Moçambique Que as pessoas estão a assistir E na cara das pessoas Vai ser deixado claramente Que isso não vai dar em nada É mais um jogo E olha O medo das pessoas É o conhecimento Se tu te formares Se tu estudares Se tu se esforçares Em buscar sua independência pessoal Independência De pensamento Independência De crescimento Acredite meu caro Este país vai mudar Um dia Enquanto as pessoas Forem e crescerem Com aquele hábito De venerar os chefes Quando o chefe está envolvido Tem que abafar Porque senão O meu chefe vai me expulsar Porque eu tenho que lamber as botas Senão não vou subir Porque esse é o estilo De crescimento Pelo qual fomos educados Desde o ensino básico Desde o ensino primário Até nos topos No topo da cadeia alimentar Nós temos que lamber Para receber Não é meritocracia Não é dados técnicos Não é resultados Não é isso que nós queremos Nós queremos crescer E como nós Identificamos que O caminho para crescimento Para liberdade Para segurança É o Estado Temos que nos submeter A tudo quanto eles dizem Só que é isso que acontece Por que nós estamos reclamando De uma dívida De 2.2 bilhões de dólares Que praticamente ninguém sabe O que se fez Nós conseguimos ver agora Que aqueles caras ali Compraram carros de 90 mil dólares Uma Range Rover Compraram não sei o que Casas e tal Tá vendo Então O que acontece É liberdade Nós temos que lutar Pela liberdade Liberdade Porque não existe Essa liberdade Nem o Ministério Da Justiça tem O órgão máximo Deste país Tá aí Conseguimos ver As pessoas estão sofrendo As populações Estão sendo afetadas Populações rurais Porque Cara 65% da população De Moçambique Segundo o Instituto Nacional Estatística Moram nas zonas rurais Essas famílias É que são Demasiadamente Brutalmente Afetadas Com esse tipo de coisa Porque essas famílias Sobrevivem da chuva Da agricultura Ah não Você vive na cidade Vive no centro da cidade A sua visão Sobrevida A internet Essas coisas É muito diferente De quem vive lá no campo Quem vive lá no campo Ele sobrevive Um dia de cada vez E olha Que ele nem tem noção Dessa coisa de dívida Socorro Nem entende nada disso Ele quer é comer Acordar-se alimentar Acordar-se alimentar Pensa que ele pensa Em levar seus filhos A escola Ele tem problemas De alimentação O excesso De desnutrição Que acontece Nas zonas rurais É demasiado A tal forma A tal ponto Que Eles não estão Preocupados Em levar seus filhos A escola Mas em alimentá-los Eles preferem Recapinar Do que ir à escola Enquanto É aquela coisa Que Abraham Maslow Disse Pirâmide das necessidades De Maslow Primeiro é Alimentação Necessidades básicas De Maslow Alimentação A pessoa precisa De sexo Precisa de comer Precisa De se vestir Primeiro é isso Por que ele vai Pensar na educação Se o cara Não tem comida E esses impactos Que estão acontecendo Na comunidade A retirada De todos Os investidores Externos Que acabaram Saindo Porque acharam Que cara Esses caras Estão brincando Connosco Crete Suíça VTB E os Estados Unidos Que depois Fez a investigação Cara Tudo isso Que está acontecendo Aqui Se nós formos Já observar Muito bem É Simplesmente Por causa Da ganância De uns caras Ganância De uns caras O projeto Era bom Cara Era Ok Vamos melhorar O canal De Moçambique Vamos proteger Contrabandos Pessoas que passam Lá Sem regulamentação Usam aquela Parte Cara Tudo bom Se existe Tá vendo Cara Mas o serviço secreto De Moçambique Tá envolvido Você vai fazer O que E olha Nós somos fracos Quando somos um Quando não temos conhecimento Quando não estudamos E quando Apenas Se submetemos Enquanto nós Se formarmos E lutarmos Para ter independência O caminho da independência Que nós temos que começar A escolher Não é o Estado Não é o Estado Que vai transformar Isso aqui São pessoas capazes De pensar Em fundar empresas E ajudar famílias rurais Aerem a escola Imagina você Que mora Sei lá No distrito De Manjacaz Você tem uma empresa E construiu Uma escola Lá no teu distrito Uma Uma escola Você é um empresário Cara Eu tenho minha responsabilidade Social E como eu acredito Nessa responsabilidade Social Eu vou fazer uma coisa Vou construir uma escola Naquela comunidade Outra pessoa pensa Cara Eu tenho minha responsabilidade Eu sou distrito de Ribau Eu quero facilitar Algum processo aqui Você faz sua análise Como empresário Como responsabilidade social Você não oferece comida Você oferece Um produto De produção Vou oferecer máquinas Eu quero resultados Cara Eu não acho que O Estado vai mudar Alguma coisa Nas populações Desse mundo Não acho que O Estado Porque já se passam 44 anos Depois da independência E olha onde estamos O nível de analfabetismo A desnutrição A agricultura Com todos os programas Que já foram feitos As estratégias Que já foram feitas Cara Não é uma crítica Severa Desenvolvemos Não estou ignorando O desenvolvimento Que nós tivemos De lá para cá Não estou ignorando Os feitos Que nós conseguimos De lá para cá Nada disso Mas eu acho Que poderíamos ter feito Muito e melhor Estamos juntos Se você gostou desse vídeo E quer que eu faça Mais vídeos Sobre esse assunto aqui Relacionado a Moçambique Porque eu falo De investimentos Falo da Bolsa de Valores E também falo De macroeconomia E o assunto Das dívidas ocultas Tem a ver com macroeconomia Porque afetou A parte econômica De Moçambique A dívida externa Subiu brutalmente Como eu disse aqui Fui